Oi gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a maquiagem da Roberta Pardo de Rebelde. Então, vamos lá! Bom amigas, Rebelde então está de volta ao SBT e eu preciso falar pra vocês, gente, que eu sempre amei muito a maquiagem da Roberta, que por sinal é a minha personagem favorita. E desde que eu era criança, quando eu vi aquela maquiagem, eu sempre quis aprender a fazer. E agora que eu aprendi a fazer, eu pensei, por que não gravar um vídeo e ensinar pras meninas, né, como é que fazem? Porque tem muita gente que não sabe, né, como que aquela maquiagem é feita e tudo mais. E ela é bem mais simples do que aparenta. Então vou ensinar aqui pra vocês o passo a passo, tá? E a gente vai fazer uma pele também inspirada na dela, uma boca também inspirada na dela. Mas o foco realmente são os olhos, que eu quero trazer bem a técnica que ela usava, tá? Então, vamos começar. Vou aplicar a base. Vou usar essa daqui da Bruna Tavares, da BT Skin. Lembrando que eu já preparei minha pele, já limpei, planifiquei e hidratei. Aí eu venho aqui aplicando a base com a esponjinha. Base então, aplicada. Do corretivo eu vou usar esse aqui da Melu, de comertura leve. E de leve não tem nada, mas tudo bem. Vou aplicar só um pouco aqui, só pra cobrir a olheira. Eu não vou fazer a área de iluminação não, tá, amigas? Porque na make dela não tem. Aí eu venho aqui dando batidinhas. Contorno, então, eu vou fazer de acordo com a minha pele, tá? Então eu vou usar esse aqui da Mahave, dia a dia, na cor mascavo. Ela até usa um tom, assim, de contorno, né? Que parece, na verdade, um bronzer. Contorno feito. Aí de blush eu vou usar esse aqui, da Bat Boop com a Safira. Que, inclusive, pra quem quiser ver, gente, as makes da Bat Boop com a Safira, tem um vídeo já aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês poderem conferir a hora que acabar esse vídeo. Aí eu vou usar esse tom aqui. Eu vou dar uma misturada nos dois, na verdade. Vou pegar mais desse e um pouquinho desse. Ela usa um blush mais avermelhadinho e opaco, tá? Então, esse aqui vai me atender. Ele é opaco e é avermelhado. Iluminador ela não usa, amigas. Então, bora, Celesta, pegue. Vou usar esse pó da Anitta, Translúcido. Vem aqui dando batidinhas. Bom, amigas, vou deixar aqui o pó parado, então. E bora falar sobre a make dela. É uma make, realmente, bem marcante. Bem icônica, gente. Eu acho essa maquiagem extremamente icônica. É a marca registrada da Roberta, né? E não só da Roberta, mas da própria Dulce Maria. Porque nos shows ela usa essa maquiagem a rodo. E, particularmente, eu acho que combina muito com ela esse olho marcante. E essa make que ela usava na novela, amigas, é uma make que ela tinha ali suas variações. Mas eu vou fazer da forma mais tradicional, que era a que ela usava na maior parte das vezes. O que mudava na maquiagem dela era... Às vezes tava um lápis um pouquinho mais fininho. Às vezes tava um pouco mais grosso. E, às vezes, ela tava usando uma sombra preta, tipo, no olho inteiro. Ou prata. Era coisinhas assim, tá? Mas, na maior parte das vezes, ela tava usando um tom de marrom. E é isso que a gente vai fazer hoje. Bora começar, então, amigas. Eu vou usar essa paletinha de sombras da SP Colors, a Guardian Angel. E aí, amigas. Eu achei aqui algumas fotos do close, dos olhos dela. Tá? Eu vou deixar aí pra vocês, enquanto eu for explicando a maquiagem. Mas, basicamente, é um olho mais gateado. É como se fosse um soft cut crease. Né? Se a gente for usar a linguagem de hoje em dia. Um soft cut crease. Que ela passa o marrom aqui, assim, nessa parte. E aí, aqui embaixo, é um tom mais... Não diria clarinho, mas... Não, é marrom. É só um, tipo, trastelado. E aí, ela usa lápis preto. Bastante lápis preto na linha d'água. E na parte de cima também. Então, vamos começar com o esfumado. Tá? E depois a gente vai pra parte do lápis. Porque a parte do lápis é outra história. Eu vou começar, amigas, com esses dois tons. Tá bom? A gente vai criar uma transição de leve, tá? A maquiagem dela não tem muita transição, não. Mas, você vai ver que tem, pelo menos, umas duas sombras ali. Ou, se não tem, pelo menos, tá? Dando a impressão que tem. Aí, eu vou usar esse pincel aqui da Clás Vogue. 318. E aí, eu vou dar uma chuchada aqui em um e em outro. Tiro o excesso. E vou começar esfumando aqui acima do côncavo. Por que acima do côncavo? Pra poder aparecer, tá? Porque minha pálpebra é gordinha. E aí, quando eu abro, não dá pra ver. E aí, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Pra dentro e pra fora. Tá? E depois a gente vai fechar aqui. Vai fazer assim. Pra dar o gatear. Vou pegando sombra. Tiro o excesso. E vou colocando no olho. Movimento de vai e vem. Em mão leve. Tá? Quanto mais pra dentro, mais leve a mão fica. E quanto mais pra fora, mais leve a mão fica. Pra transição poder ficar bem suave, tá? Transição pra pele, no caso. E aí, eu vou fechar aqui assim esse tom. Tá, ó? E quanto mais pra fora for, mais leve a mão fica. Esse tom ficou muito frio do meu gosto. Do aquilo que eu queria. Que o tom que tá na pálpebra dela é um tom um pouco mais quente. Marrom um pouco mais quente. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um pincel fofão. Esse aqui é o da Levangil. Gama 01. E aí, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que ele é mais quente. Esse com esse aqui, ó. E aí, eu vou esfumar toda essa borda. Vamos dar uma esquentada nesse marrom aqui. Porque o dela realmente não é tão frio. Quanto mais pra fora for o esfumado, mais leve a mão fica. Pra dar o efeito de gatear. Aí, eu vou fechar aqui assim, ó. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Aí, amigas, eu vou só pigmentar um pouquinho aqui por dentro, ó. Só assim, de leve. E é isso. Tá, amigas? Agora, eu vou pegar um pó compacto. E um pincel achatadinho. Esse aqui é o P10 da Macrylan. E esse pó compacto aqui é o Selfie da Ruby Rose. Na cor PC44. E aí, eu vou aplicar aqui assim, ó. Pra dar o efeito de soft cut crease. Que eu falei pra vocês. Que a pálpebra dela é mais clarinha. Aí, eu só venho aplicando aqui na pálpebra móvel. Eu subo um pouquinho pra cima, né? Pra poder aparecer. E vou levando até aqui a metade do olho, tá? Aí, eu volto com o pincel. Só pra dar acabamento aqui por dentro. Agora, eu vou pegar um pincel limpo. E um pouquinho de pó compacto. E vou esfumar essa borda aqui, ó. Pó compacto é ótimo. Pra ajudar a esfumar, amigas, a borda. Aliás, eu vou até pegar esse aqui da Fenza. Que ele é mais amarelado. Na cor 1. Aí, vai ajudar a dar o tom mais quente que eu quero. E é isso, amigas. O esfumado, tá? É bem simples, bem rápido. E não precisa ficar perfeito. Porque a maquiagem dela tem essa pegada mais trash, assim, né? Não tão certinha. Então, não precisa caprichar muito. Mas, é interessante deixar bem esfumadinho. Porque, né, é a maquiagem atual hoje em dia. É bem esfumada. E a dela também é. Por mais que fosse 2004, é bem esfumadinha. É bem bonito o acabamento. Eu gosto bastante. E eu acho que é isso que deixa essa maquiagem dela mais icônica. O fato de que, por mais antiga que seja, né? Tenha quase 20 anos. É muito atual. E, amigas, me contem. Vocês estão vendo essa reprise no SBT? Eu já tava vendo antes de começar a reprise, né? Na verdade, eu já tô no capítulo... Acho que 220 eu tô. Não sei. Eu baixei pelo Google Drive. No link que me mandaram. E aí, eu tô assistindo por ele. Mas, agora, eu vou começar a ver no YouTube. Porque no YouTube tá um canal, Rebelde Play. Tá postando. Em 4K, gente. A imagem tá muito boa. Muito melhor do que na versão que eu baixei. Aí, eu vou ver por lá agora. E, amigas, essa novela... É uma lixaiada só, né? Gente do céu. É um caos. É uma confusão toda hora. O que eu amo. Tá? Não tô reclamando, não. Eu adoro o caos dessa novela. Mas aborda uns temas sérios de forma muito errada. Né? Vamos combinar. É uma novela que traz pautas muito interessantes. Mas, eles trazem da pior maneira possível, né, amigas? Eu acho que isso que é péssimo. Tanto que eu tô achando que tá até demorando pro Twitter cancelar essa novela. Tá? Eu tô realmente achando. E eu espero que não aconteça, gente. Eu acho que a gente tem que ver a novela com outro olhar. Tipo, agora que a gente sabe que muita coisa ali era errado. Então, a gente tem que entender que... A gente não tem que revelar aqueles mesmos comportamentos, né? Agora, ficar sem mostrar só porque é errado? Não sei. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. Tipo, tô vendo isso. Tô vendo que é errado. Não vou fazer. E vou compartilhar pras pessoas verem que isso é errado e não é bom fazer. E assim, eu até gosto da novela. Apesar que tem muitas partes que, gente, é um porro em assistir. Muitos arcos da novela que são chatos. Ai, gente. Tem hora que essa novela... Sei lá. Parece que eles colocaram ali estena só pra poder encher linguiça. O que não faz o menor sentido, né, gente? Já que a novela é tão longa que nem precisava ficar enchendo com besteira, besterol, né? Também ali tem várias histórias, né? Pra serem trabalhadas e tal. E eu também, particularmente, vejo mais pela nostalgia, né? Porque na época eu era muito criança. Eu não entendia a maioria das cenas ali. E eu também nem assistia direto, né? Enfim. Então, hoje em dia, eu vejo mais pela nostalgia. E também porque eu sempre tive essa vontade. Minha vida inteira, gente. Desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de ver a novela inteira. De não ter perdido nenhum capítulo e... Enfim, né? E agora que eu tô mais velha, é bem mais fácil pra poder entender, né? E eu tô mais fábia também. Eu acho que se eu tivesse visto essa série na minha adolescência... Eu não sei se teria sido tão bom. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem uma ideia meio esforcida das coisas. E enfim... Eu já terminei esfumado. Falta só dar uns acabamentos. Mas eu quero falar da novela, gente. Relacionamento. Me e Miguel, extremamente tóxicos, né? Nem preciso dizer. Mas eu confesso que eu acho tão fofinho, gente. Eles brigando e do nada se beijando. Gente, uma lixaiada, né? Os do Miguel pegando a minha força, assim. E do nada começa em Sênia, né? Eles deixando a cena toda romântica. Sendo que é a coisa mais errada do mundo. Eu acho isso engraçado. Mas também é muito problemático. A mesma coisa com Roberta e Diego. Que, aliás, Roberta e Diego é o meu casal favorito. Tá? Sempre foi. Desde que eu era criança, gente. Sempre. Roberta sempre foi a minha personagem preferida. Ela continua sendo a minha personagem preferida. Tanto que eu tô vendo agora a novela. Eu fico gritando ícone toda hora. Que ela faz alguma coisa que eu concordo. E, assim, tem muito momento que ela tá chata. Que ela tá insuportável. Mas eu gosto dela, gente. Eu gosto. Eu sempre gostei. E eu acho que dos casais de novelas, séries, filmes que eu já vi. Eu acho que Roberta e Diego foram os que mais me marcaram. E que eu mais shippei. Sabe, gente? Que eu shippo até hoje. Não gostaria de ter um Diego na minha vida. Tá? Não gostaria de jeito nenhum. Porque o Diego é muito tóxico. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha personalidade é muito mais parecida com a da Mia. Meu jeito. Meu sujeito. Muito mais parecida com a da Mia. Do que com a da Roberta. Então faz o menor sentido a Roberta ser minha personagem preferida. É muito aleatório. Agora, em relação à Mia. Eu sempre estive o jeito dela. Sempre, gente. Sempre paticinha. Sempre mimadinha. Sempre com esse toque. Com o cabelo. Com a roupa. Com a maquiagem. E eu sou assim até hoje, amigas. Eu na rua. Se vocês me veem na rua. A chance de eu estar com o espelho na mão. Me olhando. Igual ela faz na novela. É grande. Eu fico no meu momento de auto-adoração. E é sobre, né? A gente tem que ser auto-adorar mesmo. Bora pro lápis. Eu vou usar aqui diferentes lápis, tá, amigas? Mas os principais vão ser esses aqui da Sarah's Beauty. Na cor cinza. E na cor preta. Pamela, precisa ser cinza? Não. Pode ser o preto. É que eu quero ver como é que o cinza fica, tá? Eu vou fazer meio que o molde com o cinza. E o preto pra realçar. Eu vou fazer meio que igual ao que eu tô vendo aqui nessas fotos dos olhos dela. E foi uma cena que deu um close no olho dela, gente. Ficou perfeita essa cena. Deu pra tirar vários prints. Pra eu poder trazer aqui a maquiagem e os detalhes pra vocês, entendeu? Vamos lá, então. A parte de cima do olho dela é tipo um delineado, tá? Aquele delineado certinho. Mas dá pra ver que aquilo ali foi feito com lápis, né? Porque não tá muito corretinho, como se fosse um delineado. Então eu vou fazer com o lápis. Vou começar com o lápis cinza. E aí vai até aqui o cantinho, tá? Aí aqui no final eu vou só dar um puxadinho aqui. Agora, amigas, a gente vai dar uma leve esfumada nesse lápis aqui em cima. Esfumar lápis é o segredo dessa maquiagem. Principalmente na parte de baixo. Na parte de cima nem tanto. Porque na parte de cima eu tô vendo que tá mais marcado. Vou usar esse lápis aqui da Macrelam, B907. E aí eu vou puxar, amigas, e vou fazer movimentos de vai e vem. Tá? Assim, de leve vou indo. Só que eu preciso apoiar aqui assim, então não vai dar pra eu gravar pra vocês. Mas é bem de leve. Eu vou tentar esfumar, tá? Porque eu acho que esse lápis tá tão seco. Que não vai me dar nem pra fazer o que eu tô pensando. Olha, amigas, deu parcialmente certo. É mais ou menos assim. Agora vamos pro preto, amigas. Preto eu vou deixar mais marcadinho. Igual eu tô vendo aqui na foto. Então eu só vou vir aqui preenchendo por dentro desse cinza. Gente, esse lápis aqui ele é meio seco. Tá me atrapalhando. Então usem lápis macio. Pegar esse sequinho da Ruby Rose, que é antigo, nem vende mais. E aí, ó, já aproveita e passa aqui por dentro. Tá? Passa bastante, gente. O olho dela é lápis dentro, é lápis fora, é lápis em tudo. Ó, caso vocês não tenham lápis cinza e querem dar esse efeito assim, meio pré-esfumado. Vocês podem passar só um pouquinho de lápis preto. E aí já vem com o pincel, tá? Mas assim, passa um pouquinho assim e vem esfumando. É treino e é paciência, tá? Eu já quero adiantar isso pra vocês. Porque eu demorei pra poder aprender a passar lápis aqui na parte de cima. E até hoje eu não sei fazer direito. Tanto que esse lado aqui tá mais grosso que esse. Então eu só tô alertando esse detalhe pra vocês. Agora vamos passar aqui na parte de baixo. Pode borrar pra fora. Pode não, deve. Passa em toda a linha d'água até aqui dentro. Aí vem com o pincel fazendo o movimento de vai e vem, esfumando todos os lápis. Dica, amigas. Vai esfumando assim com o movimento de vai e vem. Pega o papel, vai tirando o excesso no papel. Vai esfumando e vai fazendo isso, tá? Que dá super certo. Esse lápis dela aqui embaixo é realmente bem esfumadinho. Então agora vamos pras sombras, amigas. Que é o lápis esfumado. E aí tem sombra marrom aqui também. Vou pegar esses dois tons. E um pouquinho desse. E aí a gente vai, ó, aqui na borda do preto. Vamos movimentar. A gente vai e vem. Já unindo aqui com a parte de cima. Dando o formato gateado aqui, ó. Agora, amigas, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque a gente vai dar um puxadinho aqui no final. Eu tô vendo esse puxadinho aqui no olho dela, tá? E ela tá sempre com o olho desse jeito, tá, gente? Não tá só o lápis aqui em volta. Tá um puxadinho. E eu acho que é isso que deixa o olho dela muito bonito. Esse olho com lápis, assim, super bonito. Então a gente vai fazer igual, tá? Só que tem que ter cuidado por quê? Porque é um puxadinho chato de fazer. Porque não é um gatinho, né? É só realmente uma finalização que deram aqui no olho dela. E tem que tomar cuidado pra ela subir demais. Porque se subir demais, vai acabar se cega na make. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar o lápis só aqui no final do olho. Já dando meio que esse puxadinho pra fora. Olha só. Já fazendo isso aqui. E aí pra baixo também. Ó, pego daqui de baixo e vou levando aqui pra cima. Agora, pra esfumar, o que que eu vou fazer? Vou voltar naquele pincel. E aí eu vou levar isso aqui pra dentro, ó, amigas. Não leve. Eu vou esfumar meio que pra dentro. Pra gente não subir com isso aqui. Porque a intenção não é subir, tá? É só uma finalização, como eu falei. Ó, mais ou menos assim, tá? Agora eu vou tirar o excesso aqui no papel. Vou continuar esfumando isso aqui pra dentro. E vou tentar deixar o mais fino possível. Tá? O mais esfumado possível. E o mais fino possível. Pronto, amigas. Eu usei praticamente o mesmo tuque que eu falei pra vocês esfumado. Mão leve. Quanto mais pra fora, eu fui. Fui bem devagarinho e aí deu certo pra dar esse acabamento. Mas eu ainda vou suavizar essa bordinha aqui assim. Pronto, amigas. Então é isso, tá? Vou aplicar os olhos com mais um pouquinho de sombra. Agora, amigas. Pra finalizar esses olhos, ela passa bastante máscara de cílios. Eu vou aplicar os cílios postiços, gente. Porque meus cílios não vai ficar bonito assim, igual o dela. Entendeu? Meus cílios é meio curto assim. Então não vai dar tão certo. Se eu aplicar só máscara, não vai aparecer, tipo, meus cílios. E não vai ficar boa a maquiagem no resultado final. Mas caso vocês queiram, vocês podem finalizar só com máscara de cílios. Que é exatamente o que acontece na maquiagem dela. Agora vamos pra boca, amigas. A boca dela não é muito grande. Então, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui esse excesso de base. E aí eu vou contornar com o lápis nude da RK. Também não é uma boca contornada, tá, gente? Eu vou contornar porque eu prefiro. É uma boca mais ou menos no tom desse lápis aqui, tá? Aí eu vou dar só uma esfumada aqui pra dentro da boca. E depois eu vou passar um gloss bem brilhantezinho, bem bonito, tá? Porque às vezes ela tá com batom nesse tom aqui do lápis. É mate. Às vezes ele tá meio cintilante. E às vezes ela tá com gloss. Ou só com gloss. Ou às vezes ela não tá com nada na boca. Então vou finalizar aqui a make. E aí eu já volto com o resultado final pra você. E aí eu já vou fazer o seu coração. E aí eu já vou fazer o seu coração. Bom gente, então foi este o resultado da nossa maquiagem. O que vocês acharam, amigas? Eu amei, achei que lembrou bastante a make dela. Até tentei fazer um penteadinho inspirado no dela, com aquele cabelo escorrido assim, lambido aqui pra trás, na orelha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito o resultado dessa maquiagem, gente. Realmente é uma maquiagem linda. Cara, eu amo olho marcante. Amo. A Dulce também ama porque ela vive usando, principalmente na época do RBD. Ela sempre tava usando nos shows, um olhão bem pá. Eu super usei essa maquiagem na rua. E aqui nos cílios, amigas, deixa eu falar pra vocês o que foi que eu fiz. Porque foi pra vocês que eu ia colar nos cílios postiço, mas eu tava testando os cílios aqui e nada tava ficando, assim, lembrando o que ela o olho dela, sabe? Tava tudo muito artificial, assim, muito grande. Tava rolando. Então o que eu fiz? Passei bastante máscara, curvei os cílios, né? Passei bastante máscara. E com os cílios só aqui no final. Tá? Só uma pontinha, assim, só pra não deixar o olho muito caído e pra dar um charme. Então foi essa a proposta de hoje, amigas. O que vocês acharam dessa maquiagem inspirada na Roberta Cardo, de Rebelde? Vocês usariam, amigas? Vocês gostam dessa maquiagem delas? Vocês sempre gostaram? Me contem. Porque eu sempre gostei, como eu falei, sempre achei icônica. Ainda acho muito icônica e ainda acho extremamente usável nos dias de hoje. E é isso, amigas. Amei o resultado. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Te inscreve aqui no canal. Deixa muito like nesse vídeo. Pra mais conteúdos, me acompanhe no TikTok. Me acompanhe pelos stories no Instagram. O arroba dos dois é Pamela Vicka da Aline. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.